Fala pessoal, o RC Bandog na área, eu tô aqui com a Kenny, a nossa parceira de todas as horas A gente tá indo na penitenciária fazer um trabalhinho aí, brincar um pouquinho com os cães, tá? Acredito, lá é difícil de eu filmar, eu não tenho essa permissão, as imagens tem que passar pela diretoria Mas ali na frente alguma coisa eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Mas é isso aí, a gente tem que receber e respeitar as leis superiores Mas eu sei que muitas pessoas, eu também gostaria de mostrar o meu trabalhinho, a minha brincadeira lá com os cães Mas sei que não é permitido, então eu já começo o vídeo dando a real pra vocês, beleza? Pessoal, outra coisa, eu tô com dois cachorros, não repara o balançado aí, é que eu tô dirigindo, trocando o Márcia, olhando pro lado Então assim, ó, tem dois cães que eu quero mostrar pra vocês, tá? Um é o Pit Bulldog tradicional, num trabalho de guarda excepcional Eu vou estar mostrando pra vocês com 10 mil inscritos Peço pra vocês, tá lançando aí, me ajudar, eu queria agradecer de coração mesmo, de coração Com todo o respeito que eu tenho por essa camiseta Por essa camiseta não, por esse símbolo RC Bandog Eu quero estar agradecendo vocês, inscritos Eu quero estar agradecendo vocês pelos pedidos Pelos comentários Pelas curtidas Eu quero estar agradecendo vocês por tudo Porque eu não sou nada, eu só toco pra frente aí Eu sou só mais um na fila do pão E agradeço vocês demais por me dar essa moral Esses amigos, esses parceiros que eu tô criando aí, tá? Então E o outro é uma cadela de 5 Sandys, tá? Outra eu vou mostrar com 30 mil casas É uma cadela, 30 mil inscritos É uma cadela 5 Sandys, mistura minha, seleção minha É um cachorrinho de guarda do meu agrado Que eu tô fazendo conforme o meu gosto Eu não crio cachorro pra vender E a gente vai e vai em frente sempre, tá? Sempre procurando aperfeiçoar Procurando melhorar Procurando suar bastante Pra ter o fruto, o prazer da recompensa depois Essa estrada aqui é bem ruim de que eu tô indo pra penitenciária Eu vou filmar pra vocês chegando lá, à frente, tudo Mas acredito que não vou ter autorização pra tá filmando o trem não E o celular treme muito aqui na minha mão Deus o livre, cara Só pra vocês terem noção É uma rua estreita já que a penitenciária é mais pro interiorzão, tá? Pequinhazinha Bastante buraco Então, a gente faz é na raça, na vontade E eu quero falar pra vocês que todo mundo pode Nada começa grande A gente começa no pensamento e na força de vontade E o que vocês colocarem na cabeça Vocês são capazes de construir Ou adquirir Pensamento forte sempre E é isso Daqui a pouco eu tô chegando ali Eu vou tentar estender o vídeo Vou contar um pouquinho Ah, hoje eu tava fazendo um treino com o Bart O nosso aluno O Golden Retriever Também vai ter bastante vídeo dele Vai ter vídeo da nossa fila De cliente também Trabalho pra guarda Fila tradicional Vai ter vídeo bastante também do Golden Retriever Não, Golden eu já falei Do Boulder Colley Boulder Colley louco O Moshi Aquele lá é louco Já tentou me morder várias vezes Ele chegou lá Dando show Até derrubou o proprietário dele Então o cachorrinho totalmente descontrolado Vai ter bastante conteúdo pra vocês aí, tá? Eu vou tá ensinando vocês a diariamente A tá fazendo Trabalhinho de caça A tá instruindo vocês Tô elaborando aí Pra tá lançando logo também Um curso online Que vai ajudar bastante vocês A você mesmo Tá adestrando seu cão Vai ser um cursinho aí Bem interessante Vai ajudar bastante Através de Um mês Dois meses Três meses Seis meses Vai ser bem acessível aí Pra todo mundo poder pelo menos ter a noção Do adestramento Cursinho online Através de videochamadas Vídeos A gente vai tá trocando bastante ideia Ali vai ter um grupo Do nosso grupo mesmo Via whatsapp Pra gente tá trocando bastante ideia Trabalhando certinho E eu tô chegando aqui na penitenciária Eu precisava de cachorro pra faro Vou mostrar pra vocês Tô chegando aqui na Na entrada da penitenciária Tá Igual eu falei pra vocês A minha chegada ali Eu vou tá mostrando Eu só não tenho autorização Pra tá mostrando lá dentro Beleza pessoal Mas é Bem afastado E a gente faz uns treinos Bastante intenso A galera que não gosta De cão pra guarda Eu peço pra entender Tá Eu peço pra entender E pra não assistir Não Não me seguir Sei lá Eu só peço que a gente Tem que ter bastante Sabedoria Porque é ignorância E arrogância Junto Aqui Mostrando um pedaço Ignorância E arrogância Junto É muito perigoso Deixa as pessoas Em situações muito feias Sabe Passa por Por leiguice Por mesquinharia Então Sempre alertando Todo mundo Se não conhece Se não Não vai a fundo Não fale bobagem Não critique Graças a Deus O pessoal aí Sempre me elogia Muito Os comentários Todos positivos Bastante mensagem O pessoal Sempre querendo aprender Querendo saber mais E Isso é gratificante Demais Isso me dá Uma alegria Muito grande No meu coração Vontade de continuar Peço pra você Se inscrever Assinar o sininho Pra estar sabendo Os novos conteúdos Que vai ter Aqui eu tô chegando Tá pessoal Vou ter que desligar Pra passar pela porteria Eu tendo autorização Eu continuo pra vocês Mas por hora é isso RC Bandog Agradeço muito Tchau 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 Tchau